Oi meus amores, tudo bem? E o vídeo de hoje é aquela dica mara da vida, ou seja, é uma dica mara da vida. A dica de hoje, gente, é de como a gente lavar o rosto com produtos naturais. Quem me conhece sabe que eu amo esse mundo de produtos naturais, sou totalmente a favor de produtos naturais e eu adoro testar, pesquisar e principalmente estudar muito sobre esse mundo. Então, tudo que eu trago aqui pra vocês, eu pesquiso, vou em artigo científico, dou uma olhadinha, vejo se realmente funciona e se realmente é comprovado. O meu ladinho médica fala um pouquinho mais alto e eu sempre venho aqui com diquinhas de produtos naturais que vai ajudar você, que vai ser barato, principalmente nesse mundo que a gente tá hoje que as coisas são todas muito caras, que vai ajudar você diariamente e coisas fáceis, dicas fáceis. A dica de hoje, gente, é de lavar o rosto com óleos, tá? Jéssica, funciona? Funciona. Funciona o que eu fiz em mim e eu te desafio a fazer você aí na sua casa, tá bom? Como, gente, eu queria uma coisa que limpasse naturalmente, hidratasse naturalmente. Ter ácido hialurônico que esse produto, a maioria dos produtos que a gente acaba passando no rosto tem. Tem alguns fatores, gente, que a gente precisa no rosto, tipo vitamina E, que a gente precisa na pele em si. Então eu desenvolvi esse método de lavagem facial com os olhos. Bom, gente, os benefícios de lavar a pele com os olhos são hidratação, flexibilidade, tem fatores antioxidantes, fatores inflamatórios, anti-inflamatórios, na verdade, né? E também tem alguns fatores antifúngicos. Por exemplo, o olho de coco, que é o que eu mais uso e eu uso geralmente antes de tomar banho, ou na hora de tomar banho, tem muitos fatores antifúngicos, anti-inflamatórios, que ajudam aí na acne e também na espinha. Naquela espinha que a gente odeia, que a gente acaba passando a mão toda hora, deixando alguns micro-organismos que não são bons pra pele e acaba inflamando. Então aí você pode usar os olhos a seu favor. Mesmo os produtos bifásicos, eu achava que a minha pele não ficava 100%. Depois que comecei a usar esse método, gente, mudou muito. Pra as meninas que têm a pele oleosa, não precisa ficar com medo, porque quanto mais óleo você colocar na sua pele, menos óleo a sua pele vai produzir, porque ela não tem necessidade de produzir mais. E assim também é o cabelo. Igual se a gente ficar lavando o cabelo todos os dias, consequentemente o cabelo vai ficando mais seco a raiz e vai produzindo mais óleo. Então por isso que a dermatologista fala, se você tem a pele oleosa, tem o cabelo oleoso, procura lavar o menos possível. Quanto mais você lave, deixar a pele ou o cabelo seco, mais óleo vai produzir. Então mais óleo vai tendo necessidade de produzir. Essa lavagem é excessiva e acaba ficando muito seca, tá? Perdendo a proteção natural pra vocês. Vai ser maravilhosa pra todos os tipos de pele. Não precisa ficar com medo de investir na lavagem facial. Por quê? Porque os óleos naturais acabam protegendo a nossa pele, equilibrando o pH da pele, fornecendo vitaminas, minerais e tem muito fator antioxidante, que ajuda a evitar o envelhecimento da pele. E mesmo após a lavagem com os óleos, a sensação não é uma sensação de pele cheia de óleo, ou pele oleosa, tá? Pode ficar tranquila, que com esse método a pele vai ficar hidratada, viçosa, bonita, sem ter aquela sensação de oleosidade. Vou dar algumas dicas de alguns óleos que você pode usar. O primeiro deles é o óleo de rosa mosqueta, que ele tem que ter uma secagem muito boa. Você pode usar também o óleo de argã, tá? Mas tem que ser óleo 100% vegetal. Pra quem tem a pele muito oleosa, gente, a dica é o óleo de hortelã. Ele é maravilhoso porque ele tem propriedades adstringente. Então ele acaba fornecendo hidratação pra pele, sem deixar aquela pele mais oleosa ainda. Então pra você que gosta aí, compre o óleo. Pra você que gosta e tem a pele oleosa, compre o óleo de hortelã. Em grandes centros a gente sempre acha, tá, gente? Ou senão a gente pode procurar na internet, tem alguns sites que acabam vendendo. Mas esses óleos são apenas sugestões. Se você quiser usar hoje aí na sua casa, tá assistindo o vídeo hoje e quer usar hoje, tenta com o óleo de oliva mesmo. O óleo de oliva também é muito bom. É um dos óleos que eu também uso muito no cabelo, tá? E a gente acaba usando bastante aqui em casa. Não só na comida mesmo, mas também pro cabelo e pra pele. Vou mostrar aqui o meu óleo de oliva pra vocês. É esse aqui que eu uso, tá? A gente tem a acidez menos que 5, tá bom? É isso. Esse que eu uso mais. Bom, meus amores, vamos à receitinha dessa dica maravilhosa de como lavar o rosto com os óleos naturais. 100% vegetais, tá bom? A primeira coisa que você vai fazer é pegar uma toalhinha ou uma fraldinha. Eu uso, gente, sempre essa mesma fralda. Que são aquelas fraldas de criança que eu acho que o tecido é melhor, bem mais macio. E dá mais facilidade na hora de você aplicar os óleos e também a água. Logo depois você vai pegar uma vasilha e vai encher essa vasilha de água morna, tá? Você pode tirar morna pra quem? Você pode tirar essa água da onde? Do chuveiro. Que é o lugar mais fácil de tirar. E é o lugar que eu sempre tiro. Às vezes eu já coloco a minha toalhinha direto ali no chuveiro e já faço isso. Ou se não eu pego a minha toalha e coloco dentro de uma vasilha com a água morna, de morna pra quente. Logo depois, gente, eu pego a toalha, tiro um pouco do excesso da água e coloco a toalha diretamente sobre o meu rosto. Morna mesmo. O importante é que nessa hora os poros vão se abrir pra receber essa lavagem com os óleos, tá? Depois de 20 segundos na minha pele, eu vou tirar a toalha e vou colocar o óleo na minha mão, tá? Vai ser uma lavagem facial mesmo. Colocar o óleo na minha mão e vou lavar como se eu estivesse lavando um sabonete, tá? Sabe aquele sabonete líquido? Você coloca a quantidade que você fosse lavar, porque se você lavar com sabonete, vou esfregar mesmo, gente. Eu vou passar em todo o meu rosto, fazendo massagens, tá? Massagem. E essas massagens tem que ser de forma onde eu puxo pra fora, tá? Então eu vou fazer uma massagem de dentro pra fora, tá? Massageando bem o rosto. Logo depois de fazer essa massagem, você vai deixar durante 30 segundos, 20 a 30 segundos, o óleo no seu rosto. E você vai devolver essa toalhinha na vasilhinha de água quente, que ainda vai tá quente. Se não tiver quente, se for um lugar frio, você descarta essa água e pega outra água quente de preferência do chuveiro. Ou se não, molha a toalhinha no chuveiro, tá bom? E aí você vai colocar a toalha novamente na água quente, tá? E vai umedecer aquela toalha, tirar o excesso de água e vai passar no rosto de novo. Na hora que você for passar no rosto, você deixa mais ou menos uns 15 a 20 segundos e vai tirando o excesso do óleo. Gente, não tem segredo. É super fácil. E o resultado é esse. A pele fica super viçosa, fica super flexível e você vê a diferença logo quando você tira e não fica nada oleoso. Você pode fazer essa lavagem facial todos os dias antes de dormir. E é isso, meus amores. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.